Nesse vídeo você vai conhecer 30 itens essenciais para levar na mochila da escola. Esse vídeo vai te ajudar a organizar melhor os materiais que você já leva na sua bolsa ou mochila e também a ter uma mochila com itens úteis e não se esquecer de nada ao separar o seu material. Lembrando que você não precisa levar todos os itens citados nesse vídeo. Adapte para o que é necessário na sua realidade e condições. Então, vamos ao conteúdo! Os cadernos serão muito úteis para você fazer anotações em sala de aula e para escrever suas lições de casa. É importante escolher um caderno de qualidade, com papel resistente, capa dura e tamanho adequado para suas necessidades. Algumas podem preferir aqueles cadernos de espiral, enquanto outras podem preferir cadernos com encadernação em broxura. Os cadernos podem ser pautados, quadriculados ou até mesmo sem pauta, dependendo do seu gosto pessoal e também da matéria que está sendo estudada. As canetas e lápis são importantes para escrever nos seus cadernos, fazer anotações em atividades, provas e trabalhos. As canetas podem ser de diferentes tipos e cores, dependendo do seu gosto ou de qual finalidade. As canetas em gel são populares por sua facilidade da escrita e diversidade de cores. Lápis também são uma opção popular, especialmente para desenhar e fazer esboços. As lapiseiras são uma opção também interessante para quem não gosta muito de usar lápis. Os marcadores são uma forma de escrita colorida e vibrante e que pode ser usada para destacar palavras-chave, frases importantes, títulos, subtítulos nos seus cadernos. Eles podem te ajudar a lembrar de informações importantes e a identificar rapidamente pontos-chave nas suas anotações. Outra forma de usar é fazer com cores diferentes de marca-texto para fazer um código de cores que vai te ajudar muito no momento de estudar, de uma forma divertida e criativa. Se você usa lápis, provavelmente vai precisar levar um apontador na sua mochila. Sem o apontador, os lápis podem ficar cegos e dificultar a sua escrita. O apontador pode ser pequeno e fácil de transportar na mochila escolar, o que vai te permitir usar com facilidade nos seus lápis sempre que necessário. A borracha é um item muito útil, principalmente para quem usa lápis ou lapiseira. Sem uma borracha, qualquer erro pode se tornar permanente e afetar a qualidade da sua escrita. É importante levar uma borracha de boa qualidade e durável, que possa ser usada com frequência, sem se desgastar, rapidamente. Existem vários tipos de borracha disponíveis no mercado e até mesmo borrachas em formatos fofos, diferentes e coloridas também. A régua é uma ferramenta fundamental para várias disciplinas, como matemática, física, desenho, entre outras. Também pode servir de apoio para fazer títulos, alguns desenhos no seu caderno e muitas usam também para cortar papel. Caso você veja que não tem necessidade de uma régua grande, você pode levar uma régua menor apenas para momentos específicos que você precise. Ou ainda, uma régua daquelas de silicone dobráveis, que são ótimas para levar na mochila, sem correr o risco de quebrar. Se a sua escola permite ou até mesmo incentiva a levar calculadora, não deixe de incluir esse item na sua mochila. Muitas escolas não permitem usar aquela calculadora que vem no celular, na sala de aula. E para isso, a calculadora é a ferramenta eletrônica apropriada para várias disciplinas, como matemática, física, química e economia. Escolha uma calculadora de tamanho adequado, não muito grande e com os recursos necessários para o seu ano na escola. A cola pode ser muito útil para fazer trabalhos na aula de artes ou colar algum post-it, decoração do seu caderno ou cartolina. Uma opção também interessante que ocupa pouco espaço na mochila é a cola em bastão, que é muito fácil de usar e não deixa resíduos ou manchas nos seus cadernos, além de fazer bem menos bagunça. É importante escolher uma cola de bastão em boa qualidade, que seja durável e resistente à umidade. A tesoura pode ser usada para cortar papel, cartolina, EVA, tecido, barbante e entre outros materiais com precisão e facilidade. Ter uma tesoura na mochila escolar pode ser muito útil para quem precisa cortar materiais com frequência. A tesoura certa vai te fazer economizar tempo e esforço. É importante escolher uma tesoura de boa qualidade, de preferência sem ponta e com um tamanho pequeno para evitar acidentes. Não se esqueça de levar os seus livros didáticos e apostilas na mochila. É bem importante separar na noite anterior quais serão os livros ou apostilas necessárias para as aulas do seu dia seguinte. Evite de levar muito peso na sua mochila e foque em colocar apenas os livros que você realmente vai usar no dia em questão. Se você tem o costume de levar uma agenda ou um planner físico para se organizar, não deixe de lado esse item. A agenda escolar vai te ajudar a se manter organizada e a gerenciar o seu tempo de uma forma eficaz. Você vai conseguir planejar e acompanhar as tarefas e projetos escolares e também monitorar o seu progresso ao longo do tempo. Além disso, agendas ou planners podem te ajudar a lembrar de compromissos e atividades importantes, como provas, reuniões e trabalhos. Os post-its são uma ferramenta conhecida para fazer anotações e lembretes e são bem fáceis de usar e de remover, sem danificar o seu caderno ou outra superfície que você deseja colar. Coloque sempre alguns na sua mochila. Os post-its podem ser usados de várias maneiras para te ajudar a se manter organizada e lembrar de informações importantes. Por exemplo, eles podem ser usados para marcar as páginas dos livros e cadernos, fazendo anotações importantes e bonitinhas durante as aulas ou para criar listas de tarefas para o dia ou para a semana. Para quem usa canetas na escola, é importante ter um corretivo para apagar possíveis erros durante a sua escrita. Existem vários tipos de corretivo, sendo os mais comuns os corretivos de pincéis, que são mais líquidos, os corretivos em fita, que são sequinhos, e também aqueles de caneta, que são bem práticos de usar também. Um estojo é importante para guardar suas canetas, borracha, lápis, entre outros itens. O tamanho do estojo e o modelo dele vai depender da quantidade de coisas que você possui. Evite levar muitas canetas, lápis e acessórios de uma só vez. Foque naquilo que você realmente usa para não pesar muito na sua mochila. Pode ser importante levar também uma pequena pasta para organizar seus arquivos, como provas, atividades e outras folhas soltas. Esse é um item que ajuda a manter a organização da sua mochila e a não deixar seus documentos amassados. A garrafinha de água ou um copo é um item essencial para se manter hidratada durante todo o dia. É importante que você beba água regularmente para manter a sua saúde física e mental e também para ajudar no desempenho escolar. Ter uma garrafa de água na mochila é conveniente e também econômico, porque você consegue ir reabastecendo na sua escola sempre que precisar. Isso é bom tanto para o meio ambiente, mas também ajuda você a economizar dinheiro com garrafas descartáveis. O guarda-chuva é um acessório importante para te proteger da chuva durante o trajeto para a escola e de volta para casa. É bem útil para quem caminha ou usa o transporte público, já que você pode ser pega de surpresa por uma chuva repentira. Além de te proteger da chuva, o seu guarda-chuva também pode ser útil em outros momentos, como quando o sol está muito forte. Ao escolher um guarda-chuva para levar na mochila, é importante escolher um modelo que seja fácil de transportar e durável o suficiente para resistir a ventos fortes. Os mini guarda-chuvas são ideais e ocupam pouquíssimo espaço na mochila. Se a sua escola permite levar, inclua também o seu celular junto aos seus pertences. Hoje em dia, dificilmente saímos de casa sem o nosso celular pessoal, que pode ser muito útil para se comunicar com seus pais, colegas e também em situações de emergência. Lembre-se de manter o seu celular no modo silencioso durante as aulas e não utilizar dentro da sala de aula. Deixe para usar apenas nos momentos autorizados, como por exemplo, no intervalo. Muita gente gosta de ouvir música nos intervalos. Para isso, um fone de ouvido pode ser bem útil. Hoje em dia, você encontra fones de vários tipos, como os tradicionais com fio, os fones de ouvido sem fios, dentre outros. Lembre-se de mantê-lo na capinha adequada se tiver e não jogar dentro da mochila de qualquer jeito, que pode estragar o seu fone e até partir o fio. Não se esqueça também de incluir o lanche que você vai consumir no intervalo. Separe em uma lancheira ou em um pote apropriado para o seu lanche e leve com você. É importante levar as chaves que você usa para acessar a sua casa sempre na mochila, em um local seguro. De preferência, coloque em um lugar separado e não jogado no fundo da mochila. Para quem vai para a escola de bicicleta, coloque também as chaves da sua bike nesse chaveiro. Alguns itens de higiene são muito importantes de serem incluídos na sua mochila escolar. O absorvente é um deles. Tenha sempre na sua mochila ou bolsa alguns absorventes para momentos de emergência. Uma dica é guardar seus absorventes em uma pequena bolsinha ou necessaire limpa e seca e deixar na sua mochila sempre. Outro item de higiene pessoal é o desodorante. Inclua o desodorante na sua mochila para reaplicar nos momentos de necessidade, especialmente se na sua cidade é muito quente e você sua com frequência. Também pode ser muito útil ter um desodorante ao seu alcance nos dias de aulas de educação física, por exemplo. Caso você tenha algum remédio específico e que use em momentos de necessidade, leve com você. Seja um remédio para cólica, dor de cabeça, anticoncepcional ou outro remédio que você precise tomar, mantenha com você em um local limpo e longe da umidade na sua mochila. Ao longo do dia é importante reaplicar o protetor solar, principalmente nas épocas do ano mais quente, como o verão. Leve seu protetor solar preferido na sua necessaire, de preferência em uma versão pequena e que ocupe pouco espaço e reaplique no intervalo. Também é fundamental incluir na sua necessaire a sua escova e pasta de dente. Ter um pequeno kit de higiene bucal com escova, pasta e fio dental é importante para manter a higiene bucal após o lanche do intervalo. Uma ideia para ocupar pouco espaço na sua bolsa é encontrar escova de dente que sejam retráteis ou desmontáveis e usar uma pasta de dentes bem pequena. Incluir um pequeno potinho de álcool em gel pode ser útil, em especial em momentos em que você estiver longe de uma fonte de água corrente e sabão. O álcool em gel é uma maneira de manter as suas mãos higienizadas e limpas com facilidade e sem ocupar muito espaço na mochila. Levar um pequeno hidratante para suas mãos pode ser útil, principalmente para quem tem as mãos muito ressecadas ou usa o álcool em gel com frequência. Reaplique seu hidratante sempre que sentir que as suas mãos estão secas e precisando de uma atenção especial. Para manter os lábios hidratados, leve com você seu hidratante labial, lip balm ou manteiga de cacau. Esses itens podem ser reaplicados nos seus lábios conforme a necessidade também. Você pode guardar tanto no seu estojo quanto na necessaire. Leve com você a sua carteira, com seus documentos pessoais e um pouco de dinheiro ao cartão. Esse item é importante para quem compra lanche na escola ou pode precisar de algum dinheiro para emergência. Me conta aqui nos comentários se você leva algum outro item na sua mochila que você ache essencial. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!